Leidemar Maria de Oliveira Santos tinha 45 anos e há pelo menos quatro, ela e o marido, moravam e trabalhavam na chácara do cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Na tarde desta quinta-feira, Leidemar, depois do serviço, teria resolvido nadar na represa. Depois de um certo tempo, o marido e outros moradores vizinhos das outras chacras perceberam o sumiço da mulher. Cerca de 15 minutos depois, eles conseguiram tirar o corpo de Leidemar da água. Ligaram para uma unidade de resgate do corpo de bombeiros da cidade de Uberlândia, que buscou a mulher na represa e trouxe para esta unidade de saúde. Nós conversamos com o sargento do corpo de bombeiros que prestou o primeiro atendimento. Uma chácara do cantor Bruno, que foi passada para a gente, que havia uma funcionária que se afogou no rio de propriedade do mesmo. A guarnição deparou-se com uma vítima inconsciente, já estava ali no interior da residência, ela foi resgatada pelos próprios moradores ali da área, inconsciente no local. Segundo que foi passada, ela ficou submersa aí de 15 a 20 minutos. A mulher já teria chegado aqui na unidade de saúde sem vida. A médica que a atendeu, Leidemar, não quis gravar a entrevista. O marido também se recusou a falar com a imprensa.